Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compre suas coins. Bem-vindos a mais um FootDraft e hoje estamos aqui para fazer o que, galera? O draft livre, ou seja, eu posso escolher quem eu quero. Se eu quero escolher só os caras com a perna esquerda, eu escolho. Se eu quero escolher os caras só com a perna esquerda, enfim, mano. É o draft livre, o draft sem tema, o draft que eu mais gosto de fazer. Mas antes de começar esse draft, deixa eu mostrar para vocês o parceirão aqui do canal. Você já conhece, né? Que é o FIFA Jackpot. Vamos até o site deles, que lá tem os packs bem da hora de FIFA. Então, galera, estamos aqui no site do FIFA Jackpot. Se você precisa de coins, vai aqui. É sério, dá para comprar o cartão de crédito, boleto. Eu mesmo compro e jogo lá para o meu FIFA para eu fazer os drafts para vocês. Então, fica ligado que é de confiança. É bem fácil, é só vir aqui, comprar e depois mandar lá. Não tem erro, não tem problema. É simples e fácil. Não precisa nem fazer aquela parada de leilão, mano. É tranquilaço. Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisinha. Eles têm muitos packs. Olha só o que vocês estão vendo aqui. Tem o pack de aniversário, icon pack. Os outros packs que tem aí, tem vários. Então, o que acontece? Você pode botar crédito nesse site, abrir pacote. Se você aumentar o seu dinheiro lá, com o crédito que você botou, você pode mandar para o seu FIFA. Olha só que incrível. Você pode aumentar a sua grana e depois comprar quem você quiser ou jogar o draft quantas vezes você quiser. Claro, se você tiver uma grana muito alta. Então, eu vou abrir alguns packs aqui para vocês. Vou começar aqui, então, com um packzinho de aniversário, gente. Vamos ver o que nos aguarda aqui nesse pack. Maravilhoso. Está vindo aí, olha só. Vamos ver. Está meio lento, né? Porque meu computador não está tão legal assim. Mas está vindo aí várias cartas. Tiramos duas cartas de aniversário. Esse nosso pacote vale só 107 mil. Por quê? Ou seja, a gente gastou 200 mil e ganhamos só 100. Aqui a gente perdeu. Aqui não foi legal. Eu admito. Vamos tentar aqui mais uma vez o de aniversário, que é o pacote mais novo, galera. É o pacotinho mais novo que tem aí do próprio FIFA. Vamos ver se aqui a gente consegue mais. Hum, está vindo. Então, estão aqui nossos jogadores. Esse pacote a gente ganhou um pouquinho mais de dinheiro. Vocês estão vendo? Mano, foi 172 mil. É claro. É sorte e azar. Se eu tiver muita sorte, posso fazer uns 300 mil, mano. E aí eu vou estar cheio do meu crédito aqui e posso mandar para o meu FIFA. Então, vamos abrir mais um aí de aniversário. Mano, na verdade, eu vou abrir isso aqui, ó. Que são os melhores jogadores da primeira fase lá da Liga dos Campeões. Eu vou abrir aqui e vamos ver quais jogadores vão vir. Será que a gente tira alguém? Será que agora aumenta a nossa grana? É, mais ou menos. Vocês estão vendo aí? 121 mil, bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas enfim, galera. Aqui vocês podem brincar e abrir vários pacotes. E o objetivo é, você faz dinheirinho, você pode jogar mais. Ou então, se você quiser, você manda para o seu FIFA. Dá uma moral. Se você está precisando de Coen, compra no site de confiança. E eles são nossos parceiros aqui do canal. Ou seja, ele me ajuda aí a trazer conteúdo para vocês. Então, agora, vamos para o nosso footdraft livre. Só vem. Ah, deixa o like e se inscreve no canal. É muito importante, hein? Eu estou olhando todos vocês. Eu estou de olho, eu estou de olho, hein? Agora vamos para o vídeo. Bom, galera. Então, já estamos agora aqui no FIFA. E olha só, vou pegar essa tática louca aí. Outra vez deu certo. Fui campeão com A2-3-1 aberto. É isso mesmo, né? E vamos ver o quê? Lembrando vocês aí, ó. É... Meu, eu ia falar. Lembrando vocês. É o draft livre do melhor time possível. Tem que tentar montar um time bom. Aí me aparece o Cristiano Ronaldo 99. Começamos bem. Começamos muito bem. É assim que eu gosto, Donnie. É assim que tem que ser. Aí, ó. Aí, ó. Vem uma cartinha boa. Eu tinha ficado quieto. Pensei que não vi nada bom. Mas veio o Miller. Ok. E essa cartinha está da hora, hein? Essa cartinha do Miller está da hora. Agora vamos pegar o meio campo ofensivo, galera. Vamos lá. Vamos ver o que vai vir de meio campo ofensivo aqui. Bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. E aqui a gente tem que pegar alguém, talvez, da Bundesliga. Ou então vamos aqui... É, vou pegar o Kagawa. Porque eu achei ele melhorzinho daqui. Pronto. Temos três titulares. Agora vamos para o banco de reserva, mano. Tem que me ligar no entrosamento. Já falei isso para vocês, né? Então, olha aí. Olha aí. Olha aí. Nossa. Sério, a minha cabeça bugou por dois segundos. E agora que eu vi só veio carta especial, mano. Temos El Charay aqui. Temos... Olha, excelente jogador. Eu vou pegar esse Rodrigo Atacante aqui do Valencia. Gostei dessa carta. E vamos pegar outro reserva, né? Até que está vindo um time bem legal. Ó, aí, ó. Bem legal mesmo. Felipe Coutinho, 87. Eu vou pegar ele. A gente já tem o Cristiano Ronaldo. Mas eu posso, talvez, botar o Cristiano Ronaldo no ataque depois. Não importa. E aí? Meu Deus. Agora a gente tem Cristiano Ronaldo, Neymar. Mano. E o Coutinho, tudo pela ponta esquerda. Mas vamos pegar o Neymar, sim. Eu quero cartinha boa, mano. Esse é o draft livre. Eu posso montar como eu quero, tentando montar um time bom. Boa, Tang. Higuaín. Caraca, mano. Está vindo um monte de carta boa, especial, hein? Vamos pegar Higuaín também. Vocês estão vendo aí que eu estou cagando para o entrosamento. Mas calma. Eu vou tentar melhorar isso. Vamos pegar o Atacante aqui titular. Vamos lá. Atacante time titular. Não vem ninguém que pressa. Então, vamos pegar aqui o jogador do Chelsea. Que não é mais do Chelsea, né? E agora vamos pegar aqui volante, mano. Vamos lá. Vamos ver o que é ele. Vamos mandar de volante para a gente. Triste quando vem cartinhas assim. Muito triste. Vou pegar aqui o cara que tem o maior over mesmo. São três jogadores. Vamos pegar o cara da Premier League. E agora já vamos mandar outro volantinho aqui. Quem será que vai vir esse? Aí, ó. Aí, moleque. Casemiro e Pogba. Além de Kanté, Henderson e Matite. Excelente jogadores. Todos muito bons jogadores, mas eu acho que eu vou de Pogba. Pegando só jogadores pela cartinha. Aí, ó. Excelente jogadores, hein? Vamos pegar o Carvajal aqui, lateral direito. Vamos lá. Mais um reserva. Hum... Estou indeciso, hein? Fernandinho ou Mané. Não, vamos pegar o Fernandinho. Já que a gente já tem vários jogadores de ponto esquerdo. Agora, vamos pegar o lateral direito do time titular, galera. Vamos lá. Valência. Boa. Muito boa. Então, vem para cá, Valência. Vem para cá, sem pensar duas vezes. E agora, lateral esquerdo do time titular de novo aqui. Hum... Tá, vamos de evrar. Vamos de evrar. Um zagueirinho titular. Vamos lá. Quero um cara da Premier League. Já decidi... Aqui, Laporte! Nossa, se veio o Naldo. Nossa. Peraí, peraí. Que cartinha alta do Naldo. 87, moleque. 87. Olha. Muito alto. Muito mesmo. Mas eu vou pegar o Laporte. Por causa do entrosamento. Aqui a gente tem bastante jogador da Premier League. Eu preciso ligar o entrosamento também. Vocês sabem disso. É importante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Temos outro jogador da Premier League. E vai ser ele mesmo, Mustafa. E vamos pegar mais uns bancos de reserva antes de pegar o goleiro titular. Vem, 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 vem. Nossa, esse sininho aqui. Cara, esse é o draft dos jogadores ponta esquerda. Tá vindo todas as pontas esquerdas. Bom, cara. E olha só. Entre ele e esses outros jogadores. Eu vou ter que pegar ele. Não tem outra, né? É ele mesmo. E vamos pegar mais um banco. Queria mais um quê? Eu vou pegar o Dele Alli. Vai ser ele. Agora, goleiro titular, galera. Vamos ver o que vai aparecer de goleiro titular. Boa, Loris. Boa, muito boa. Nossa, tremeu tudo. Foi mal, gente. Eu fico empolgado. Encaminhando aí para o final do time, do draft. Fabinho, Douglas Costa aqui. Vamos admirá-las? Não. A gente tem bastante jogadores lá pelo meio esquerdo. Vou pegar o Fabinho. Pelo over mesmo. Agora, o goleiro reserva. A gente já tem o Loris, né? Só se vir o De Gea aqui. Olha só, vem o Neuer, mano. Mano, sério. A gente está muito bem servido de goleiros. Isso a gente não pode reclamar. Vou pegar o Neuer. Faltando dois jogadores para acabar o draft. Quem será que vai vir? Vai, 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 vai. Não gostei. Vamos pegar aqui, galera. O cara aqui da Premier também. Esse Van Alguma Coisa. Lateral esquerdo dele mesmo. E agora, vamos fechar o nosso draft. Tá bom. Não gostei também. Mas eu vou pegar esse cara aqui, ó. Do Arsenal. Que tem 90 de físico. Mano, o cara é um armário. Um jogo de corpo, né? O cara é muito forte. Vou escolher ele. Galera, então, o nosso draft do time livre está aqui. Olha só, mano. Eu tive que fazer uma mesclagem aqui para a gente conseguir um entrosamento mais ou menos. Porque, realmente, eu me empolguei muito nesse draft. Acabei pegando cartinhas melhores. E o nosso entrosamento ficou meio cagado. Mas eu vou falar agora para vocês o time. Cristiano Ronaldo no ataque. Improvisado na ponta direita aqui. O Coutinho. Inclusive, o Coutinho já jogou nessa posição na seleção brasileira. De meio campo, temos Pogba, Deleale e Fernandinho. De ponta esquerda, o Neymar. Porque, vem cá, gente. Também não tem como deixar Neymar, Cristiano Ronaldo e Coutinho no banco. Sem condições. De lateral esquerda, temos Evra, Nazaga aqui, Laporte e Mustaf. E lateral direito, o Valencia. E para fechar esse time, o Loris no gol. Mano, está um time muito forte. Muito forte mesmo. E olha só esse banco de reserva. Tem Neuer, Higuaín, Miller e vários outros bons jogadores aqui. Vamos ver agora quantos pontos esse time aqui fez. Então, está aí o resumo do draft. Cristiano Ronaldo, Pogba e Neuer. Melhor jogador por posição. 173, está ok. Porque, olha só, a classificação foi altíssima. Beleza. O entrosamento ficou mediano, né? 85. Mas então, vamos para o jogo e vamos testar esse time agora. Está aí nosso adversário. O cara tem um Icon no ataque e Higuaín ali. Interessante, hein? Vamos ver o que vai sair desse jogo. E começa a partida. Escanteio perigoso. O cara tem zag, não podemos dar mole. Olha aí. Nossa, quase. Vamos, Pogba. Pogba, bate bem. Agora, Dele Alli, para fazer o primeiro. Como assim, Dele Alli? Cristiano, já sai do primeiro. Cristiano, bateu de longe. De Gea pegou. Dele Alli bateu. De Gea, vai. Neymar, chuta Neymar. Ah, ele bateu mal, mano. Não! Eu errei, mano. Olha o vacilo que eu dei. Vontade de... Nossa, que raiva que eu estou de mim, mano. Vamos lá, Cristiano. Me leva para frente. Boa bola. Neymar. Já meteu na frente. Já cortou. Aqui. Achou. Vai. Não. Esse De Gea pega tudo, mano. Agora. Aqui. Aqui. Vai, Neymar. Meu Deus, o Neymar perdeu esse gol. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Aí, Coutinho. Passou bonito. Coutinho. Já deixou no chão. Agora. Agora. Vamos. Meu Deus, eu não vou fazer esse gol nunca. Aí, ó. Aí, ó. Toma o gol. Não faz, toma gol. É a lei da vida, mano. É a lei da vida. É ridículo. Vamos, Dele Alli. Agora. Ah, finalmente. Mano, depois de 300 chutes. Botar o time todo para frente, mano. Se tomar mais gol, tomamos. Pelo menos vamos tentar empatar essa partida. Vamos, Cristiano Ronaldo. Vamos botar na frente. Já ganhou no primeiro. Cristiano Ronaldo aqui. Aqui. Vai, filho. Meu Deus, empatamos no final com o Staff. Eu não acredito nisso. No último segundo. Na última fagulha de tempo possível. Olha aí o Hazard. Boa. O juiz deu o pênalti. Mas o Valencia foi na bola primeiro, mano. Nossa senhora. E expulsou o Valencia ainda. Vamos ver aqui que o Messi vai bater. Bateu o Messi no meio. Ah, mano. Que viagem. E acaba a partida, galera. Pô, fiquei bem triste ter perdido esse primeiro jogo. A bola simplesmente não quis entrar. E a gente tomou aquele pênalti bobo. Que não foi pênalti. O juiz expulsou o nosso jogador. Sério, mano. Que dá muita raiva. Nossa, tô muito triste. Tô bem triste. Mas foi isso aí, então. O draft do time livre. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.